Fala aí, mais um vídeo, canal Clashon, hoje um vídeo do mais novo layout da zoeira youtubística criado por mim, apelidei de corredor da morte, basicamente 4 teslas, 4 torres do mago, 2 torres inferno metendo pipoco ao mesmo tempo nos pica seca, e hoje temos 2 trouxas que caíram na zoeira e colocaram suas tropas no corredor da morte, bora ver eles tomando no saco, DJ solta a batida. O primeiro até que pensou no inicio ele já foi puxando minhas tropas do castelo, e usou 3 magos pra levar elas. Mas de que adianta levar meu castelo, se é um burro do carai, e coloca as tropas bem no lugar que eu queria, sente a surra que ele vai levar. O retardado jogou os gelos totalmente no tempo errado. As duas pecas desse infeliz, ficaram batendo nos meus esqueletos e aí já sabe né, levaram rajada na cabeça e capotaram. No corredor da morte heróis leva, tiro no zoe e flechada no joelho. Tentou jogar os magos, mas não adianta mais fera, tu já levou a surra? O infeliz perdeu, e eu ri da cara dele. Ele me deu 24 troféus, deve ser primo daquele outro menino. Ele também deve dar ré no kibe. Vamos pra segunda defesa, DJ troca a batida. Esse aí já chegou agitando, e foi tentar explodir meus muros, mas as teslas brotaram, e quem explodiu foi a cabeça desses quebra-muro. Ele puxou minhas tropas, mas o que ele não esperava é que meus magos voltassem no meio do caminho pra dar uma surra nele. Esse deve ter ido chorar no canto da sala, deve estar até agora chorando pro papaizinho. Usou tudo que ele tinha mas não adiantou, só fez 4% na minha vila. Além da humilhação que ele tomou, ainda me deu 23 troféus. Asa de galinha, chifre de cordeiro, quem não dar like nesse vídeo vai ter um filho funkeiro. Se é novo no canal se inscreve aí, tamo junto cismatroncas.